Já tá, já... A entrada jogando por a bilhão. Reto 24 com bilhões furados. Algum lugar de frente pode bloquear este carro. Controle, importe as unidades, suspeito atacando. Estamos correndo risco de perder o suspeito. Controle, os bilhões do suspeito reinflaram. Olha só, pegando a luna na gente. Não, 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 não.